Abertura Vou rever os meus amigos A minha doce marquesa E cantar ao festival A chamada portuguesa porque o tema é regional E baila, baila, rantariga, ó meu amor Bate o pé e rodovia mais a saia de balão E baila, baila, rantariga, ó bailador Canta alegre, ó potovia, bate o rock em senacão No Douro andei de barcaça, vivi lá com os pescadores Este meu povo é de raça, são terra, são labradores Ai cantinho à beira-mar, de beleza sem igual Vamos lá todos cantar, meu país é Portugal Vou rever os meus amigos Esta gente hospitaleira Vive mesmo em harmonia Quando são dias de feira, sai alegre, ó Maria E baila, baila, rantariga, ó meu amor Bate o pé e rodovia mais a saia de balão E baila, baila, rantariga, ó bailador Canta alegre, ó potovia, bate o rock em senacão Ai eu já vou de largada pra terra, pro meu lugar Levo na minha jornada a canção que é popular Não me canso desta aragem, do teu nome, velho amigo Se o viaja tem viagem, tenho sempre aqui um amigo Vou rever os meus amigos A minha noce marquesa E cantar ao festival Esta boda à portuguesa, porque o tema é regional E baila, baila, rantariga, ó meu amor Bate o pé e rodovia mais a saia de balão E baila, baila, rantariga, ó bailador Canta alegre, ó potovia, bate forte, ó setacão E baila, baila, rantariga, ó meu amor Bate o pé e rodovia mais a saia de balão E baila, baila, rantariga, ó bailador Canta alegre, ó potovia, bate forte, ó setacão E baila, baila, rantariga, ó meu amor Bate o pé e rodovia mais a saia de balão E baila, baila, rantariga, ó bailador Canta alegre, ó potovia, bate forte, ó setacão Bate forte, ó setacão Legenda Adriana Zanotto